Outro motivo da população ter aumentado foi a ampliação do saneamento básico. O negócio é o seguinte, vocês lembram que lá na época de Dom Jorrão, o Brasil Colônia, o esgoto saia das casas direto e caminhava pela calçada assim pelo meio fio? Pois é, aquilo as pessoas andavam descalças, crianças brincavam descalços, pisavam no esgoto, ficavam doentes. Então a morte infantil era muito alta, morte de crianças até 5 anos era muito alta. Morrendo muita gente diminui a população, certo? Então quando começou a ampliação do saneamento básico, as mortes diminuíram. Vamos lá ver o que é o saneamento básico? Distribuição de água potável. Lá, antigamente, a pessoa tomava água da bica, sem nenhum tratamento. Então tinha muito verme, pegava doença através da água e crianças principalmente morriam. E aí quando começou o tratamento da água, que a água começou a chegar na casa das pessoas tratadas, e pegava a água da torneira, botava no filtro e tomava, muitas pessoas deixaram de morrer. Coleta e tratamento do esgoto. O esgoto não corria mais a céu aberto, não corria mais pela rua. Lembra que pegaram o esgoto e botaram por debaixo da rua? Ali tem canos que tiram o esgoto dos prédios, das casas, vai coletando, vai colhendo o esgoto, você aperta a descarga. Os detritos entram lá por debaixo da calçada, seguem pelo cano até o mar, vai até o mar. Ou vai até um rio e esse rio leva os detritos para o mar. Então isso aqui é coletar e aí vai chegar num lugar de tratamento. Aquele cocô e aquele xixi não entra direto no mar, não. Ele vai para um local de tratamento e quando entra no mar já está mais diluído, as bactérias já foram mortas, muitas bactérias, para não contaminar a água de rio. e do mar. Só que essa coleta, muitos prédios, principalmente lá na Barra da Tijuca Jacarepaguá, não tem tratamento não. Eles jogam lá naquela lagoa, jogam nos rios e nos mares do jeito que está. Então, voltando aqui, com a coleta e o tratamento de esgoto, diminuiu as doenças. Diminuíram as doenças. Morreu menos crianças. Morreu menos adultos. E a coleta de lixo também pela cidade. Já pensou? Vocês já viram quando os lixeiros... Eu chamo de lixeiro porque... Desde que eu era pequena eu falava lixeiro. Mas é coletores de lixo. Vamos falar o nome da profissão mesmo. É bonitinho. Os coletores de lixo, essas pessoas que trabalham na Conlurbe, que vão catando o lixo pela rua e botando no caminhão. Muito antigamente não tinha isso. Vocês já notaram quando os coletores de lixo entram em greve? Como é que ficou a cidade? Eles tinham que ganhar muito bem, mas muito bem. Porque eles ajudam demais a deixar a cidade limpa sem doença. Porque sem eles eu não sei como seria a nossa cidade. Então, a coleta de lixo ajuda a ter menos rato na rua, a ter menos barata na rua, que são moscas, que são animais que trazem muita doença para o ser humano. Então, com o saneamento básico que engloba isso tudo aqui, diminuiu muito a mortandade. Diminuiu muito o número de crianças morrendo e de adultos morrendo. Então, diminuindo o número de mortes, aumenta o número de pessoas. Outro, o avanço da medicina. Vamos lá aqui. O que o avanço da medicina tem a ver com o número de mortes diminuído? Lá naquele 1900 que eu falei, não existia a penicilina, não existia o antibiótico, não existiam várias vacinas. Por que a gente está em casa há cinco meses? Porque ainda não descobriram a vacina para matar esse vírus nojento. Eu estou com raiva desse vírus, gente. Olha, ainda não descobriram. Vocês lembram lá em 1500 que quando os brancos vieram para cá, os homens brancos, eles trouxeram a gripe e os índios não tinham anticorpos para matar aquela gripe. E morreram milhões, milhões de índios, que foi a maior causa de mortandade dos índios foram as doenças. Por isso, eles não tinham anticorpos para a gripe. Uma coisa besta que a gente hoje em dia tem tantos anticorpos para a gripe que a gente não precisa nem tomar remédio. Depois de sete dias está bom. E a gente vai trabalhar, vai estudar com gripe mesmo, passar um para o outro e todo mundo fica vivo. Só que tem vírus e algumas bactérias que ainda não tem remédio para isso. E aí as pessoas morrem. E nós estamos vivendo isso na pele hoje em dia. Nós estamos dentro de casa por isso. Porque os cientistas estão igual uns doidos, correndo com vacinas para salvar a gente. Então, o avanço da medicina com descobertas de medicamento, descobertas de vacinas, curando doenças, muita gente deixou de manter. E aí nós estamos esperando, rezando por esses cientistas que estão fazendo de tudo para nos curar. Descobrindo uma vacina salvadora para matar este vírus nojento. Bom, o que mais também? E tudo isso, né? O avanço da medicina com, hoje em dia, a gente para descobrir uma doença, marca um dia, vai lá fazer uma tomografia. Quando que existia isso em 1900? Não existia essas máquinas potentes, né? A medicina não era avançada assim. A minha avó, a madrasta do meu pai, há muitos anos, ela descobriu que tinha câncer de mama. Ela sabia que ela ia morrer, né? Porque, naquela época, não tinha essas máquinas potentes de descobrir. A quimioterapia não estava tão avançada. Hoje em dia, quem tem câncer de mama, se salva. Faz o tratamento direitinho e se salva. Descobre a doença rápido e se salva. Hoje em dia, o câncer não é essa coisa pesada que era lá na época de 1960, 1970. Não. Hoje em dia, é uma coisa boba. Vamos dizer assim, boba não porque é um tratamento bem chato. Mas as pessoas se salvam. Não é o drama que era. Por causa do avanço da medicina. Muitas pessoas deixaram de morrer. Pessoas deixando de morrer, aumenta a qualidade de vida e diminui o número de mortes. Certo? Então, vamos lá. Tudo isso contribuiu para que menos pessoas morressem e o número da população aumentasse. Do século 19 ao século 20, a população brasileira cresceu muito. Contudo, no século 21, que começou em 2001, o crescimento diminuiu bastante. Passou a ser mais lento. E nós vamos ver por quê. Vamos lá ver por quê. Três coisas aconteceram para diminuir a quantidade de crianças crianças nascendo. Haha! E diminuiu o crescimento da população. Vamos ver por quê. Outro vídeo aí.